Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aí de deck profile e hoje vai ser um deck aqui de Amazones, é galera, um deck utilizado lá na época do GX, lembrando que vai ser um deck aqui profile, um deck for fun, não é um deck muito forte, muito competitivo, porém não é um deck fraco, é um deck aí bem divertido para a gente estar jogando, a gente vai estar utilizando aqui algumas cartas que é utilizada lá no anime e é um deck aqui bem interessante, beleza? E ele também aqui está com algumas cartas da época da banlist lá do tag fosse e é um deck com 40 cartas, beleza? Então vamos lá galera, lembrando aqui que a média é mais ou menos aí de 18 monstros, temos aqui duas rainhas Amazones, vamos ter aqui três espada Amazones e lembrando também que a gente vai mostrar para vocês aí como que o deck roda, lutador Amazones também, três cópia, um deck muito forte esse deck aqui, três paladino Amazones, dois tigre Amazones, duas arqueiras Amazones, bem interessante essa cartinha e temos aqui dois companheiros espadachim de Leitstar ou Landstar, bem forte esse bichinho aqui, o efeito dele, porém a gente vai precisar utilizar apenas um, a gente colocamos apenas dois para ficar mais fácil de puxá-lo, um reforço do exército, um regresso do guerreiro que retorna vivo, dois machado de ferro da sorte, as cartas que mágica que vamos precisar, vamos deixar aqui para mostrar para vocês o efeito, dois poder de Gaia, lembrando que é um deck que eu baseei a lista, tá galera, não vai ter muitas cartas aqui que o pessoal conhece, mas eu já vou falar para vocês o efeito e as cartas que o pessoal aqui já conhece, a gente não vai estar falando, Buraco Negro, Tufão Místico do Espaço, o Espírito Lutador de Amazones, dois magos Amazones também, forte demais, Luzes das Espadas, Reviver Monstro, Tempestade Pesada, Pote da Ganança, carta que o pessoal conhece aí, né, na época ela do Tag Force e ela era, algumas eram limitadas ou proibidas, vamos aqui agora, Arqueiro Amazones, uma cópia, Seleção da Rainha, interessante ela, Chamado dos Assombrados, Prisão Dimensional, Armadura Sakuretsu, carta boa, Força do Espelho, Aparelho de Evacuação e Tributo Torrencial, as cartas Armadilhas, vamos lá, vamos ver como é que funciona o deck aqui mais ou menos, o deck, o jeito mais fácil de falar para vocês aqui, a gente tem apenas que trazer os monstros, ele não tem aquele combo que é muito utilizado em decks, a principal estratégia aqui é a gente trazer os nossos monstros amazones, temos o reforço do exército e temos o regresso do guerreiro que retorna vivo, que é do jeito que fala lá na anime, o reforço do exército a gente adiciona o monstro guerreiro nível 4 ou menos do deck e aqui a gente pega o monstro do tipo guerreiro do cemitério e adiciona a mão, vamos lá então galera, temos aqui a Rainha Amazones, temos duas, o principal intuito aqui é a gente trazê-la o mais rápido possível, porque ela tem um efeito que os monstros amazones não podem ser destruídos em batalha, tem um ataque aqui muito forte, então duas cópias delas, eu não optei de fazer três galera, porque como ela tem um efeito bem forte para a época também do GX, eu acho que ela ficaria semi-limitada, então adicionamos duas cópias dela, então o deck é baseado aqui na lutadora Amazones, na espada Amazones e também na paladino Amazones, se eu tirar essas duas aqui ó, vamos lá, a paladino que talvez é a principal batedora aí do deck, você escolhe né, ela aqui ó, tem, este card ganha 100 pontos de ataque para cada moço Amazones que você controla, ou seja, ela consegue ganhar aí 500 pontos né, com os moços que você tem em campo, essa outra aqui também muito apelona, seu oponente que sofre o dano de batalha que você sofreria né, então essa espada Amazones é praticamente aí um monstro que você consegue derrotar qualquer baralho cara, com o efeito dela, então muito forte, três cópias dela é obrigatório, lutador Amazones, você não sofre dano de batalha dos ataques que envolvem esse card, ou seja, obrigatório ter três cópias também, carta muito forte, tigre Amazones, talvez aí dos moços Amazones é o que tem o melhor efeito, mas como ele, você só pode ter apenas um dele no campo, duas cópias é opcional né, ou até apenas uma, duas cópias, três cópias, acho que seria bem pesado tê-lo no deck, você só pode controlar um tigre Amazones, e ele ganha com a cena de ataque para cada monstro Amazone que você controla, e seu oponente não pode atacar nenhum monstro Amazones com a face para cima, exceto este, ou seja, ele também buga o jogo do oponente, o oponente só pode atacá-lo cara, então é aquele monstro que vai pesar o oponente e vai travá-lo e muito. Arqueira Amazones cara, lá quando eu jogava Yu-Gi-Oh no computador, aquele jogo bem antigo, antes de ter aí né, os arquétipos Amazones, o efeito dela é muito forte também cara, ela consegue fechar os pontos de vida do oponente ó, você pode oferecer dois monstros como tributo, cause mil e duzentos de dano ao seu oponente, cara, mil e duzentos de dano é muito dano, mesmo você tendo aí que fazer tributo de dois monstros, mas é muito dano cara, ainda mais para o deck Amazones que você consegue aí, causar dano com a espada, e ainda não sofrer dano com a lutadora, cara, muito forte esse deck, e agora, um bichinho que a gente colocou aqui ó, que tem um efeito que vai ajudar o deck, é o companheiro espadachim ó, todos os monstros tipo guerreiro que você controla, ganha quatrocentos de ataque, cara, esse aqui, ele vai estar no deck para estar ajudando, principalmente a Paladino, tá beleza, você tendo os dois, você dá oitocentos pontos de ataque, ela quebra aqui o efeito do Paladino né, que é sem, como ela só ganha ataques aí de cada moço dos Amazones, tá beleza, pode estar perdendo aí duzentos para cada um, mas aí na brincadeira ela vai estar ganhando seiscentos para oitocentos, muito forte esse bichinho aqui, então para moço do tipo guerreiro né, para deck, esse monstro aqui é muito bom, e agora vamos para o combo, que a gente vai aumentar os nossos ataques, vamos lá, primeiro é este daqui, carta contínua, como o deck é apenas quarenta cartas, a gente vai utilizar isso aqui, apenas uma cópia, se o monstro Amazones atacar um monstro com mil, com ataque maior, o monstro atacante ganha mil de ataque, apenas durante cálculo de dano, ela lembra lá, carta mágica Arranha Céu, que o Jayden usa, carta forte não pode faltar, pelo menos uma cópia tem que ter, Mago Amazones, duas cópias também é interessante né, até porque temos outras cartas ali que não pode faltar, escolha o monstro Amazones que você controla, e o monstro com a face para cima que seu oponente controla, troque o ataque original desses alvos até o final do turno, também você vai fazer uma troca de ataque com outro monstro, carta que não pode faltar no deck, ainda mais Amazones, que é um deck forte demais, já já a gente fala sobre essa carta, vamos aqui agora para o campo, tem algumas cartas Amazones que é utilizado pelo deck, mas como são cartas mais recentes, eu preferi colocar essa daqui, que é uma carta lá da época do GX né, poder de Gaia, todos os monstros de terra, como o deck Amazones são monstros de tributo terra, a gente colocamos essa aqui, poder de Gaia, todos os monstros ganham 500 de ataque, ou seja, dando aí mais poder para a nossa Paladino, e até mesmo para a nossa Rainha, e como ela tem um ataque um pouco baixo, isso aqui vai deixar ela com 3 e 100, o ponto fraco que eles pedem 400 de defesa, mas o Paladino não é um deck defensivo, é um deck agressivo, e também o nosso Tigre aqui, ia ficar muito mais apelão ainda com essa carta, então por isso resolvemos colocar esse poder de Gaia, cartas Armadilha que a gente utiliza aqui, para o deck de Amazonas, que são as principais, além das outras cartas que travam o oponente, temos o Arqueiros Amazones, este card pode ser ativado apenas quando o seu adversário declarar um ataque, e você controlar o monstro no seu campo, que inclui Amazones no nome, todos os monstros no campo do seu adversário, são mudados para a posição de ataque, com a passe para cima, efeitos de virar não são ativados, e você diminui o ataque em 500 pontos, o seu adversário tende a atacar com todos esses monstros, este turno muito forte, porém ela é uma carta com 3 cópias, eu acho que pesaria o deck, e a gente agora vai para a seleção da rainha também, outra carta que talvez 2 seria interessante, 3 talvez não, 2 acho que sim, mas eu preferi colocar ela, preferi deixar uma cópia dela, para estar adicionando essas duas aqui, que a gente já vai ver, ative apenas quando o monstro Amazones, que você controla, destruir um monstro, ou seja, você só consegue ativá-la, se você destruir um monstro, em batalha, e enviá-lo para o cemitério, você invoca a provocação especial, um monstro Amazones de nível 4, ou menos do seu deck, ou seja, você consegue com ela, fazer o combo mais fácil, para estar trazendo a espada Shein, aqui ó, a espada Shein, a lutadora, o tigre, qualquer monstro Amazones, até mesmo a arqueira, dependendo da sua estratégia, para estar utilizando os efeitos, então são cartas interessantes, uma carta aqui, que muita gente não conhece, que eu não mostrei, o resto aqui acho que todo mundo já conhece, é essa armadura aqui, Sakuretsu, é uma carta também muito forte, que para o deck de Amazones, eu acho interessante, quando o monstro do oponente declarar um ataque, escolha o monstro atacante, e destrua o alvo, porque essa carta aqui é interessante, às vezes o oponente está lá, se esforçando para trazer um monstro mais forte, para tentar derrotar você, você consegue destruí-lo, a força espelho você consegue também, a tributo torrencial também, só que eu acho que a estratégia mais legal aqui, é você ter uma dessa cópia, até porque é a força espelho, e você consegue também destruir todos os monstros do oponente, e agora para finalizar com chave de ouro, eu acho que todo deck aí, tem que ter uma carta, equipamento, pelo menos uma, nessa aqui a gente adicionamos duas cartas, ela tem o seguinte efeito, o monstro equipado ganha 500 de ataque, e se este card com a face para cima que você controla, for destruído, por um efeito de card do seu oponente, enviado para o cemitério, compre um card, ou seja, você só vai comprar uma carta, se seu oponente destruir ela, não vale se você destruí-la, beleza? Essa carta aqui, o efeito dela de compra, e além de dar 500 pontos de ataque, que o seu monstro é muito forte, como a gente aqui vai estar trazendo para vocês aí, partida, jogando com esse deck, temos o pote da ganância, como vocês viram, aí vai depender muito da ocasião, se a gente jogasse com o pote da ganância, essa carta aqui não valeria muito a pena, ela estaria aqui apenas pelo, por relação ao equipamento de dar 500 pontos de ataque, mas aí vai depender de cada estratégia, beleza? Então o vídeo é esse daí galera, gostaram do vídeo, deixa seu like, compartilha, aqui temos as principais, temos aqui o tigre Amazônia, os principais monstros Amazônia, claro que a arqueira não fica de fora, mas aqui a personagem utiliza muito essas daqui, beleza? Essa aqui eu não lembro dela ter usado, mas é a carta principal do deck dela, beleza? Então galera, curtiram o vídeo, deixem o like, compartilham, se inscrevam, e tamo junto, até a próxima, tchau e fui! Tchau! Tchau!